Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas à minha sala de aula, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de dança aqui no meu canal. Eu sou Cintia Guilanova, eu sou professora de tribal estilo pet-chames belenense, você já conhece, já está sabendo aí qual é a do estilo. E hoje a gente vai fazer uma aula prática, mas é uma aula que é mais... Eu estou numa leva de aula, para quem está me acompanhando aí nos últimos vídeos, uma leva de aula sem música. Principalmente repertório rápido, na verdade, tá? Porque eu quero que vocês captem o espírito da coisa em relação à contagem e alcançar essa contagem com os trabalhos de braço e de giro, mais especificamente do movimento que a gente vai ver agora, que se chama Pivot Bump. O Pivot Bump é um movimento de repertório rápido, então a gente vai ter o trabalho de marcação do quadril dele, lembrando, no lado direito. E quando eu contar, vocês vão precisar estar com o quadril batendo para cima, tá? Então, quando eu falar um, bate um, quando eu falar dois, bate dois, três, quatro, cinco. E eu vou sempre fazer trazes de um a oito, ou seja, você precisa sair do seu neutro para bater para cima, tá? O quadril, desculpa, vocês vão sair do neutro, bater para cima, voltar para o neutro e bater para cima. Então, é um trabalho que parece simpleszinho, mas eu sei que requer aí agilidade para casar, coordenar esse trabalho de bater para cima durante a contagem que eu vou fazer, tá bom? Não reparem que eu estou de olá, ainda marrom, com roupa vermelha e preta, mas é porque aqui em Florianópolis está um pouquinho frio, não sei se vocês estão em algum lugar geladinho, friozinho, então, a gente sabe que é importante aquecer principalmente em região de tornozelo para a gente poder dançar, tá? Aliás, me contem aí, vamos ver que vocês estão nesse mundão para eu saber onde está chegando esses vídeos aí, conta a conta. E, amores, outra coisa que vocês precisam vir comigo é no trabalho de braço do Pivo Banco, tá? Então, eu vou fazer contagens dele aí com algumas frases de oito em oito, vou colocar os giros e nós vamos fazer ele no lugar, tá? Vou mesclar com o trabalho do shime, que é a nossa marchinha direita e esquerda ali, para vocês poderem trabalhar as transferências de peso entre pés paralelos e pivô na esquerda, tá? Então, prestem atenção quando eu fizer essas transições. Quando eu fizer a marchinha, vocês precisam estar junto comigo, direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Cintia, mas como é que eu vou fazer esse quadril muito doido aí? Deixa o quadril me seguir, é bem intuitivo esse quadril nesse momento, tá? Em algum momento eu solto uma aula sobre esse quadril ou pode procurar aqui no meu canal, vocês vão encontrar. Bom, vamos dançar? Eu sei que vocês estão querendo. Eu vou começar com o braço alto, lá do alto da cabeça, e aí vocês vão me seguir e captar a contagem. Vocês precisam já ir exercitando esse trabalho de contagem junto com o trabalho de braço e com o quadril. Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero saber se vocês estavam contando alto aí. Para exercitar esse pulmão. Gatonas, claro, tem duas coisas que eu quero falar para vocês. A primeira é, se você puder contar, não, tem várias. A primeira coisa é, se você quiser contar junto comigo, faça essa contagem, mesmo que você comece a fazer a contagem no bogó, ou seja, em voz alta. Por quê? Porque você já vai falando com todas as letras em voz alta para o teu cérebro respeitar essa contagem durante esses trabalhos de braço, durante os giros. E aí você consegue, a gente fica sem ar, mas a gente fala enquanto precisa, né? Você consegue já ir exercitando lá dentro do teu cérebro. E aos poucos, o que você vai fazer? Você vai tirando o trabalho de voz, porque é óbvio que quando a gente for dançar, a gente não vai cantar a contagem no movimento em voz alta. Tudo tem que vir direto para a sua cabecinha. Fechou? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que essa foi uma contagem em uma velocidade um pouquinho mais gostosinha, confortável, para vocês poderem ter tempo de ver o meu braço, corrigir aí onde é que vocês estão. Normalmente é um pouquinho mais rápido, tá? A gente dança no andamento barra velocidade, para vocês poderem entender, um pouquinho mais rápido, tá? E outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que quando a gente gira, vou ficar de costas, quando a gente gira aqui pela esquerda, a gente pisa, eleva o calcanhar, bater no quadril. Então, é um movimento que acontece tudo ao mesmo tempo. Pisa, gira, já pisa um pouquinho na frente para girar, eleva o calcanhar e bate o quadril. Pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, pisa, gira, tá? Quando a gente gira pela esquerda, isso, não sei se eu falei isso no início, quando eu comecei a falar dessa movimentação de eleva o calcanhar. Quando a gente gira pela direita, a gente vai fazer, a gente ao invés de levar o calcanhar do pé esquerdo, a gente vai levar a planta do pé esquerdo. Então, a gente vai fazer, pisa e gira pela esquerda, mas a gente eleva a planta, a planta do pé esquerdo. Mais uma vez, vamos fazer oito tempos aqui pela esquerda, pensando em girar, desculpa, elevar o calcanhar. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu já tinha chegado, então, acabei ela elevando. E vamos fazer, gira de quatro tempos pela direita, elevando a planta agora. Peso no calcanhar. Um, dois, três, quatro. E chega. Tá? Tem tudo. Bom, agora o que você vai fazer? Agora, se agora você descobriu o seu pé, esse trabalho de pé, volta lá onde está, na minutagem ali de, da prática, onde eu estava cantando e contando, e faz de novo esse exercício, para vocês poderem praticar, exatamente, esse trabalho de pé, e essa prestação, prestação de atenção, vocês trabalharem, o prestar atenção, na contagem, durante braço, quadril, e giros. Ok? Gatonas, então é isso, de pivot bump, essa que vai ser a prática, porque, para a gente aprofundar um pouquinho mais nele, eu preciso explicar outras coisas, mas eu gostaria que a gente ficasse por aqui nessa aula, para vocês poderem, irem sendo preparadas, para, o próximo, etapa, fechou? Mas, de qualquer forma, se for alguma dúvida aqui disso, me escrevam, deixem, deixem os comentários aqui, que eu vou trocando ideia com vocês, e, se você é novo aqui nesse canal, é a tua primeira vez vendo esse vídeo de aula, espero que você tenha gostado, se você gostou, já deixa teu like aqui, para o YouTube, distribuir para esse mundão de mulheres, que vão dançar, e se inscreve no meu canal, sejam muito bem-vindas, se inscreve aqui, que é para a gente poder trocar bastante, sobre dança, na prática, meus amores, na prática, porque aqui, dançar é na prática, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula!